Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Bê de Barbárie. Eu voltei aqui depois dessas férias em janeiro para falar com vocês sobre as minhas leituras de 2020, sobre um balanço de como foram essas leituras e também quais são os meus livros favoritos do ano passado. Eu queria começar falando com vocês sobre o balanço, né? Primeiro que 2020 foi um ano muito atípico para mim e por causa da minha ansiedade, por causa da própria pandemia, do isolamento, eu acabei ficando mais em casa, bem mais em casa. Agora, acabei lendo muito mais, acabei me refugiando nesses livros. Não é uma frase bonitinha feita, sabe? É um espaço em que eu conseguia me distrair um pouco do que estava acontecendo no mundo, ainda que não pudesse me distrair completamente, porque eu sou jornalista, então eu trabalho com isso diariamente. Então, eu acabei lendo 111 livros. Isso é praticamente 20 livros a mais do que eu li em todos os anos anteriores de canal, que sempre ficou por volta de 80 livros. Mas eu queria que vocês não prestassem atenção tanto na quantidade total, no número de títulos, porque eu acho que isso importa um pouco menos. Eu quero chamar atenção para a diversidade desses títulos que eu li. Eu fiquei bastante orgulhosa e tiveram bastante mudanças com relação ao ano retrasado, 2019. Então, eu espero que vocês gostem também de acompanhar esses processos comigo. Vamos lá, com relação à autoria. Quando eu falo aqui que tiveram tantos livros de autoria feminina, não quer dizer que eu li tantas autoras, porque às vezes eu li a mesma autora duas vezes, então contabiliza duas vezes. E isso conta para todas as categorias aqui. Então, com relação ao gênero dos autores, eu li 56 livros de autoria feminina, 52 de autoria masculina. Aqui, vou confessar, esse ano a diferença entre homens e mulheres diminuiu muito. Então, geralmente, eu lia um pouquinho mais, assim, quase 70%. 60, quase 70% mulheres. Esse ano deu uma mudada boa aí. Sete de autoria mista. Então, por exemplo, coletâneas de contos, em que temos homens e mulheres. Quando são coletâneas que tem, tipo, 10 homens e uma mulher, eu conto com uma autoria masculina. Isso já tinha acontecido no ano passado. Esse ano não aconteceu. Todas as coletâneas que eu peguei são coletâneas que são bem 50-50 ali, meio a meio, então eu coloquei como mistas. E um de autoria não binária, que é de Akaweke Emezi, que escreveu Água Doce. Eu adorei fazer essa resenha e eu fiz ela inteira em linguagem neutra. Então, se vocês puderem irem lá dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui nos cards, porque não foi fácil, mas eu acho que é necessário, sabe? Então, eu fiquei muito feliz de fazer isso. Com relação ao gênero textual, continua uma cadelinha de romances, porque foram 58 romances. Mas isso caiu muito com relação ao ano passado, porque ano passado eu tinha lido 84 livros, se não me engano, e 60 e poucos eram romances. Esse ano já são 111 para 58. Então, tanto diminuiu numericamente quanto percentualmente. E aí eu li muito mais poesia, eu li 15 livros de poesia. Não me lembro quantos tinham sido no ano anterior, mas para mim foi muito claro que eu passei o ano todo com essa poesia ao meu lado, e isso me fez muito bem. Foi... É um tipo de literatura que, de alguma forma, desperta um outro lado, meu, um pouco mais emocional, um pouco mais subjetivo, e que foi uma delícia entrar em contato com ela esse ano. Eu tenho uma playlist de poesia aqui nos cards, então, dêem uma olhadinha lá, se vocês têm interesse em conhecer. Se vocês querem começar a ler poesia, também podem me pedir algumas dicas, eu sou super aberta para conversar sobre isso. Nunca não sei sobre outras coisas, mas essa me empolga um pouquinho mais. Eu li 18 livros de contos. Contos também era um gênero que eu não lia tanto, e esse ano eu acabei dando um empurrãozinho, principalmente com o projeto do Caio Fernando Abreu, em que eu li todos os contos dele. Todos os... Eram para ser seis, mas eu abandonei um, então são cinco. E aí já constitui um terço do total de livros de contos que eu li esse ano. Duas peças teatrais, quatro HQs, doze livros de não-ficção e dois outros. HQs foi um negócio que caiu muito, porque eu acho que em 2019 eu consegui ler pelo menos 12. Eu queria retomar esse ano, esse hábito. Não-ficção foi uma coisa que eu fiquei muito contente de ler pelo menos um por mês. Por mais que fosse um mês mais pesado, pegar um livro mais inicial, me manter em contato com esses estudos que são tão importantes para mim. Muita gente pergunta para mim se eu pretendo fazer algo, se eu tenho projetos com relação a isso, e eu tenho. Então, me aguardem aí em 2021, porque vai ter coisa boa. Outros... Esses outros são dois livros. Um que é o Almanac Rosa, do Almir Rosa, que tem vários gêneros, então eu coloquei aqui em outros como se fosse misto. e o Múltipla Escolha, do Alejandro Zambra, que ele é escrito em formato de prova. Então, não é um romance, mas também não é outra coisa, né? Tanto é que a parte de trás dele diz que dizer que não é um romance é tão ousado quanto dizer que é. Depois, eu separei quantos livros de autoria negra, indígena e LGBT eu li. Com relação aos negros e LGBTs, esse número, com certeza, ele está jogado para baixo. Por quê? Eu levei em consideração autores que se consideram negros e autores que se consideram LGBTs, e que, de alguma forma, declaram isso, né? Seja na sua própria obra, seja ao falar sobre isso. Então, tem muita gente que provavelmente não toca no assunto, mas que é. Isso não deslegitima, mas eu não posso ficar assumindo por eles, né? Então, eu decidi jogar para baixo, até porque, na hora de pensar em melhorar essa representatividade, eu tenho que me esforçar mais, né? Se eu jogasse para cima, eu também estaria tentando facilitar para o meu lado, né? Passar um paninho para mim mesma, passar o meme do pica-pau, sabe? Então, eu vou falar aqui, mas considerem que isso está para baixo. O único que eu tenho certeza que é assim é o indígena, porque foi bem claro, assim, sabe? Então, são dois livros de autoria indígena, os dois da Elton Krenak. Negros, são 17 livros. Ano passado, eu tinha me comprometido a ler 18 livros de autoria negra. Era para eu ter conseguido, mas o livro Cartas da Prisão para Nelson Mandela foi o único livro que eu virei o ano lendo, terminei agora em janeiro. Seria o 18º. Só que, assim, quando eu fiz essa meta de 18, eu estava pensando em ler 80. Então, eu estava pensando em me aproximar ali dos 25%, né? Quem sabe ler 20 e chegar a 25% já teria sido mais do que eu li no ano anterior. Mas aí, eu aumentei o número total de leituras, mas não aumentei a meta. Então, acaba sendo meio troncho, né? A questão é, numericamente, eu li mais negros esse ano, percentualmente, eu também li mais, mas eu ainda quero ler mais. E eu tenho bastante coisa de autoria negra na minha estante. Então, é só tomando a vergonha na cara e ir fazendo disso um hábito, como eu fiz com a autoria feminina. E hoje é natural, assim, eu não penso. Eu já pego na estante e, naturalmente, eu vejo que tem meses que eu quase leio só mulheres. LGBTs foram 23 autores e autoras. E eu queria muito, também, já aproveitar aqui para agradecer a esses autores e autoras LGBTs, porque muitos deles toparam participar do meu projeto do Julio LGBT. Então, eu vou deixar aqui nos cards, porque vocês não viram, a playlist que eu fiz em julho. Eu só resenhei autoras LGBTs e eu também pedi a parceria deles para gravar um videozinho curto para que eles repassassem uma indicação deles. Então, eu li livros deles e resenhei e eles apareceram aqui para passar uma outra indicação, fazendo aí uma corrente de indicações bem colorida para todo mundo que quiser conhecer esses autores. Acho que 100% deles são livros LGBTs adultos, que é uma coisa que muita gente diz que não conhece direito. Então, eu convido vocês a conhecerem comigo. Depois, eu organizei por países e aí, nessa minha divisão, eu separei por continentes. Primeiro, a América, que tem os meus três países mais lidos. Eu fiquei bastante feliz com isso, apesar de um ser os Estados Unidos. Então, temos 13 livros estadunidenses, 47 brasileiros, sete argentinos, quatro chilenos, dois mexicanos e um cubano. O único país que está aqui, vai no top 10, que não faz parte da Argentina é, então, a Inglaterra, porque o Lysinco vai estar lá embaixo e que ficaria aí entre a Argentina e Chile, no quarto lugar. Mas eu fiquei bastante feliz com esse movimento para a Latinoamérica e eu estou com muitos livros de diversos países latino-americanos. Também para sair um pouco aqui desse eixo sul, né? Porque eu falei Chile, Argentina, é tudo aqui embaixo. Apesar de Cuba e México estarem lá para cima, são minoria, né? Foi um cubano, dois mexicanos e um desse mexicano ainda foi de autoria mista. Eu só usei aqui o mexicano porque é como está na ficha catalográfica, mas foi Labirinto do Fauno, que é do Guilherme Del Toro, com a Cornelia Funk, ela é alemã, mas o livro é escrito em inglês. Então, na verdade, é meio confuso isso aqui, né? Pretendo ler mais tantos livros latinos de modo geral como de outros países latino-americanos em 2021. Depois, temos Ásia. Eu li quatro países asiáticos, um livro de cada e foram Israel, Japão, Irã e Oman. Fiquei bastante feliz com isso porque em 2019 não tinha lido nenhum asiático. África. Eu li dois nigerianos e a Nigéria tinha sido o segundo país mais lido em 2019. Eu tinha lido, tipo, uns seis, sete livros de lá. Um congolês, um egípcio, um moçambicano, um argelino e um ruandês. Depois, na Europa, temos um romeno, dois italianos, um sueco, um ucraniano, um polonês, dois franceses, cinco ingleses, seis portugueses e três russos. E, por último, mas não menos importante, a gente tem um livro australiano que é da Oceania, que seria A Volta da Mary Poppins. Então, eu fiquei bastante contente com isso, porque eu consegui ler livros de todos os continentes e aqui vocês estão vendo a minha colinha. Chegando ao terço final desse vídeo, antes de falar sobre os títulos mesmo, favoritos, eu queria fazer algumas menções honrosas aqui a projetos e pessoas que tiveram do meu lado. Então, primeiro, eu queria agradecer ao Nicolas pela parceria no projeto Meu Caro Chico. A gente virou 2019 para 2020 lendo e relendo as obras do Chico Buar, que foi uma jornada incrível. A gente tem uma playlist aqui. Se você assistir essa playlist, você vai ver que tem vídeos intercalados meus e do Nicolas, então você consegue ver os dois pontos de vista sobre o mesmo livro, é bem bacana. Muito obrigada, Nicolas, por essa proposta e essa execução que foi tão gostosa de ter. Depois, eu queria fazer uma menção honrosa ao livro Persuasão da Jane Austen pelo Comeback do ano, porque quando eu comecei o canal em 2017, eu me propus a ler um Jane Austen por ano, aí eu li Razão e Sensibilidade, não li mais nenhum. Eu já tinha lido Orgulho e Preconceito antes, agora eu li Persuasão. Quem sabe a gente compõe aí, então, mais pra frente, novos livros da Jane Austen. Em julho, eu teve o projeto de autores LGBT, que eu já me adiantei e acabei agradecendo. Queria agradecer também ao Márcio e ao Edu, o Márcio, do Leitor 97, pela leitura conjunta de Os Dispossuídos, o Edu, pela nossa troca de livros. Pra quem não sabe, eu mandei um livro pro Edu, e esse livro tá nos meus favores do ano. E o Edu me mandou um livro e a gente leu. Então, eu mandei uma ficção adulta, ele mandou um IAEI, e nós dois tivemos que gravar um vlog com as nossas reações, foi bem legal. Eu vou deixar o meu vlog aqui também nos cards, eu acho que ainda tem espaço. Depois, eu queria agradecer ao pessoal que leu comigo, o Pedro Páramo, a gente fez uma leitura conjunta, então, estávamos em seis, fomos eu, Norbi, Gabi, Espinassi, Literamundo, o Edu, o Paulo, do Maddox Literário, e o Igor, dos meus monogos. Deu medinho de esquecer alguém ou errar a ordem, mas deu tudo certo, é isso mesmo. Queria agradecer vocês cinco por compartilharem comigo essa leitura, que foi muito especial e que também está entre os favoritos do ano. Queria agradecer ao Vitor Almeida, do Geek Freak, a Karine Leôncio, do Kabuki TV, e a Melina Souza, do Tea with Mel, que organizaram as maratonas respectivamente, maratona de inverno, maratona de primavera e a maratona de Halloween, e que agitaram bastante essa quarentena para quem estava respeitando a quarentena e ficou em casa, mas não ficou sozinho, então, muito obrigada por isso. Queria agradecer também a May, do Chat Prosa, a May me recebeu no canal dela sempre com muito carinho, os chazinhos que são os assinantes, os inscritos lá do canal dela, sempre foram muito maravilhosos, e ela me chamou para lives de enigma, lives de mímica, lives de leitura, para mediar uma mesa sobre roteiro de quadrinhos, então, colem lá na May, ela tem um projeto incrível, ela tem ideias super criativas, e ela é dessas pessoas que agregam sempre pessoas junto com ela, é muito gostoso estar por perto, eu recomendo demais, caso você não conheça, vou tentar deixar todos os links dessas pessoas aqui embaixo, e aí vocês dão uma olhadinha. Também queria agradecer rapidamente as editoras que participaram do B de Barbara de alguma forma, algumas enviando livros, algumas com projetos mais extensos, como a Dublinense a Nós, que tem o Cubiplex que acontece por aqui, como a Moinhos, que patrocinou a nossa leitura conjunta do Damas da Lua, dando cupom de desconto comissionado, enfim, muito obrigada a todos vocês por essa parceria, então eu queria agradecer nominalmente a Dublinense, a Moinhos, a Boitempo, a Editora Nós, a Editora Elefante, a Editora Rádio Londres, e aos clubes do livro Panacea e Pacote de Textos. E agora vamos lá, vamos falar dos meus livros, dos títulos favoritos do ano. na categoria poesia, eu vou falar do último para o primeiro, mas lembrando que não quer dizer necessariamente que eu acho que o primeiro é mais bem escrito do que o último, porque os meus livros favoritos englobam também a minha experiência de leitura, o momento em que eu li, como eu me senti, o quão desafiador foi isso, por exemplo, e eu vou falar um pouquinho disso mais depois quando eu chegar em não ficção. Então em poesia temos Sara Luna do Tom Maver, o autor é argentino, publicado pela Muinhos, Água de Meninos do Aksondé, o autor do Rio Grande do Sul, publicado pela editora Taverna, Nectar 44 da Aline Miranda, publicado pela Urutal, cara, muito bom esse livro, Use o Alicate Agora do Natasha Félix, publicado pela Macondo, e em primeiro lugar Cesta de Tranças, da Natália Litvinova, Meso Argentina, Meto, como que é? Bielorrusa, ela nasceu na Bielorrusia, veio pra Argentina, escreve em espanhol, eu amei esse livro, tá resenhada aqui no canal, dei uma chance pra poesia. Contos, categoria Contos, vamos lá, em quinto lugar, Cotidiano da Marina Travassio, publicado pela Moinhos, em quarto lugar, O Sol na Cabeça, o Giovanni Martins, publicado pela Companhia das Letras, em terceiro lugar, Somente nos Cinemas, do Jorge Friolini, publicado pela Ateliê Editorial, em segundo lugar, Impossível Certo da Terra, da Alejandra Costa Magna, publicado pela Moinhos, e em primeiro lugar, A Fúria, da Silvino Campo, publicado pela Companhia das Letras. Quadrinhos, eu escolhi um, porque como eu li quatro, e três deles, fui a trilogia Laços, Lições e Lembranças, eu achei sacanagem colocar todos eles aqui, então eu escolhi A Origem do Mundo, ou A Vulva vs. o Patriarcado, da Liv Stormquist, eu amei esse quadrinho de paixão, vou que ele é com certeza, ele é super denso, mas ao mesmo tempo, super acessível, pra você dar, pra mulheres que querem entender um pouco mais, sobre o papel da mulher, sobre o feminismo, sobre as relações com o próprio corpo, é fenomenal. Na categoria não-ficção, temos então, Teoria King Kong, da Virginie de Paz, publicado pela N1 Edições, N-1 Edições, na verdade, Seja Homem, A Masculidade Desmascarada, do JJ Bola, publicado pela Dublinense, O Que é a Intrisseccionalidade, da Carla Cotirene, que agora está na editora Letramento, Mulheres, Raça e Classe, publicado pela Boitempo, da autora Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, publicado pela Boitempo, e por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, Calibania Bruxa, da Silva Federici, publicado pela Elefante. E aí, eu queria comentar com vocês aqui, eu concordo muito mais com as ideias da Angela Davis, eu acho que ela é mais acessível, que ela está com pontos que eu gosto mais, mas ao mesmo tempo, o livro dela, talvez por ser mais acessível, ele foi menos desafiador pra mim, enquanto a Calibania Bruxa, a gente fez um grupo de estudos, a gente pesquisou muita coisa, eu apresentei um capítulo, então tem toda uma jornada, que fez ele estar em primeiro lugar, na frente de Mulheres, Raça e Classe. Se um dia você perguntar pra mim, ah, qual que é o melhor livro, que você leu, de não ficção 2020, eu vou responder qualquer um desses dois, sinceramente, mas aí depende muito do porquê, que você quer saber, qual que é o seu intuito com isso, quem é você que está me perguntando, sabe, tudo isso muda as indicações. Por último, mas não menos importante, os romances, que foram a maioria, então nas categorias anteriores, com exceção do quadrinho, eu escolhi cinco, pra romances, eu coloquei dez, porque eu li três vezes mais romance, do que qualquer outra categoria. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, vai estar aqui no box de descrição, o link, eu vou sortear um desses livros aqui, que foram os meus favoritos do ano, porque ele foi enviado pelo pacote de textos, agora em janeiro. Então eu vou sortear o pacote de textos de janeiro, por lá, me acompanhem pra ver, quando for ao ar o sorteio. Em décimo lugar, As Verdadeiras Riquezas, da Calteia de Mi, publicado pela Rádio Londres. Em nono lugar, A Cabeça do Santo, de Socorro a Cioli, publicado pela Companhia das Letras. Em oitavo lugar, Irmão de Alma, de David Jop, publicado pela editoria Nós. Em sétimo lugar, Damas da Lua, de Jó Calhart, publicado pela editoria Moinhos. Em sexto lugar, Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, publicado pela editoria Todavia. Em quinto lugar, é isso? Quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro. Isso. Não. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso. Em quinto lugar, Pedro Páramo, de Juan Rufo, publicado pela editoria Record. É Record, né? Em quarto lugar, Os Despossuídos, de Úrsula Calegã, princesinha da minha vida, mulher maravilhosa, rainha, deusa, publicado pela editoria Aleph. Eu surtei com Úrsula Calegã esse ano, então dê uma olhadinha nessa resenha, é uma resenha dupla dela. Em terceiro lugar, Dias Úteis, da Patrícia Portela, publicada pela Dublinense, outra autora pela qual eu surtei, eu li dois livros dela, esse é o meu favorito. Em segundo lugar, Uma Noite Markovitch, da Aya Legundar Goshen, publicado pela Todavia, e em primeiro lugar, O Jogo da Amarelinha, publicado pela Companhia das Letras, de autoria de Júlio Cortázar, esse argentino, pelo qual eu me apaixonei logo no começo do ano. Bom, gente, esse vídeo está bastante longo, mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa jornada de leitura, tanto durante 2020, quanto esse balanço aqui final, e tem muitas novidades vindo aí no canal em 2020. Então me sigam nas redes sociais, que estão sempre aqui no box de inscrição, e me acompanhem por aqui, se puderem indicar um amigo para o Bete Barbário crescer cada vez mais, e ser sempre possível fazer novas coisas, por favor, indiquem, eu vou agradecer bastante, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, um beijo, e até a próxima.